Eu queria ter um filho assim, olha o seu Djalma, seu Djalma é corajoso, você quer ver? Quer ver? Vamos lá, vamos lá, Djalma corajosa, olha o seu Djalma, olha que jeito, meu Deus do céu, vai, 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 Dudu, vamos ver até que ponto que dura a coragem desse camarada, vamos lá, vai, 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 Djalma corajosa, vai, vai, Dudu, vai, isso, isso aí, estão chegando, para a esquerda, esquerda, não, esquerda, é o contrário, vamos lá, aí, Djalma corajoso, Djalma, vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, aí, agora pronto, agora está o Djalma, agora vamos ver até que ponto que ele fica corajoso, vai, encosta bem pertinho dele, aí, esse Djalma é muito corajoso, pronto, já está, menino corajoso, Deus, eu sou livre, ai, Deus, ai, Pai, para, Deus, eu sou livre, olha, meu Deus do céu, olha, olha, ela é em riba, olha, ela é em riba, esse irmão meu é muito corajoso, olha, olha, caiu a telha, olha, meu Deus do céu, olha, olha, meu Deus do céu, Deus do céu, olha, olha, gente, que menino corajoso esse o Elton, olha, eu queria ter um irmão desse jeito, olha, aí tem coragem para mandar parar, olha, olha, opa, deixa eu levantar o vidro aqui, ai, Deus do céu, que faz um ombro, por causa de um farvinho de mel, eu acho que é melhor o Djalma já deve estar lá na reta, lá no asfalto, deixa o Djalma, Deus do céu livre.